Ai credo, o Carlão ganhou mais uma vez Ai credo, o Carlão ganhou mais uma vez Ai credo, o Carlão ganhou mais uma vez Um golaço do homem, beijo o coração pra vocês Ai credo, o Carlão ganhou mais uma vez Ai credo, o Carlão ganhou mais uma vez Ai credo, o Carlão ganhou... Fala, galera que fala fecha, foi mais um vídeo aqui do canal Hoje eu vou fazer mais uma reação, mas é reação triste pra mim É a reação da desgraça mesmo, porque o Flamengo perdeu a final da Supercopa nos pênaltis, nos pênaltis ridículos. Eu vou falar muito desse jogo durante esse vídeo. Hoje vamos agirar o Galo Supercampeão Flamengo vice de novo o KKK, muito engraçado, do futebol óbvio de Flamengo vs Atlético Mineiro do FUTHAP. Vamos ver essa reação desse um e cara, o Flamengo perdeu errando os 4 pênaltis. A gente, na batalha de pênaltis, a gente teve 4 vezes pra ganhar. Ó, Hugo errou, Vitinho errou, Fabrício Bruno errou e o Willianão errou. Cara, e ainda não botaram o Vitinho pra bater o último pênaltis, não botaram o Gabigol. Ninguém entendeu nada. A gente teve 4 chances pra ganhar, mas eu vou falar principalmente depois que eu fizer as reações. Então vamos ver a reação, mas antes, deixe o like e se inscreve no canal no Instagram, fê.geraci. Quer tocar parceria? Quer falar comigo? É ali mesmo, quer fazer uma propaganda? Só falar comigo. E claro, gostou da capa desse vídeo? Quer falar com o meu designer incrível? Não se arrepende. Ele que faz as tampinhas incríveis no canal, link na descrição. Agora sim, vamos pra reação nossa. Cara, agora é escutar, ai, credo, o galão ganhou mais uma vez. Foi horrível na escola. Foi um jogão, foi um jogão. Que camisa feia do Flamengo, meu Deus. Mano, foi a maior que eu já vi, ao vivo, assim. Mas antes disso, foi um show de alta vontade. Que sonho. Mano, olha isso. O Vasco Lajunais. Cobre gol. Nossa, o golaço do Bruno. Não podia ter deixado. De novo isso. Ai, credo. E a música é viciante. Mano, o Hugo e o jogador, e o goleiro deles pareciam sem tiro de meta. Exatamente. Mano, onde ele tava? Dá a peça. Cadê, Davi Luiz? É verdade, é verdade. Outro pênalti pro galo. É difícil errar. Ai, ai, velho. Temos quatro pênaltis. Velho. É muito grande. Pô, por que que tu foi você que bateu, Gabigol? Que do Vitinho? Mano. Engraçado. Por que que não botou o Gabigol, ou o Bruno Henrique, ou qualquer um menos o Vitinho pra bater? Vamos lá. Vamos falar do jogo. O jogo foi um jogaço. Teve primeiro o gol do Atlético com o erro do Hugo, né? Depois, gol do Flamengo com o Gabigol, depois um golaço do Bruno Henrique de, se eu não me engano, foi cavadinha. E aí depois o Hulk empatou, faltando no final do jogo, né? Mas assim, no final. E cara, eu gritei, enlouqueci, fiquei doida com aquelas cobranças de pênalti. Primeiro, teve 30 minutos só de cobrança de pênalti. A gente errava, acertava. Errava, acertava, 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 acertava. E aí, quando a gente teve a primeira chance, pá, o Ilharão errou. Então, estamos acostumados com o Ilharão errando pênaltis decisivos pro Flamengo ao ganhar alguma coisa ou classificar, né? Traumas. E aí depois, beleza, a gente errou. Aí, se eu não me engano, eles fizeram e depois a gente errou. A gente teve quatro, três. Três chances que se a gente fizesse, a gente ganhava. Três. E aí, acabou que a gente não fez nenhuma. E aí foi pra essas alternadas mais outra vez, né? Aí, o Hulk bateu. E aí, poderia ser qualquer pessoa. Qualquer jogador batendo. Eles me botam um vitinho pra bater o pênalti decisivo. Gabigol, onde você tava? Passava debaixo da mesa do cassino que você vai? Eu fiquei revoltada. Eu xinguei. Eu tava na casa do namorado da minha irmã. E, cara, a gente ficou tão, mas tão, mas tão, mas tão revoltado que a gente fez aquela casa tremendo de tanto gritar de ódio. Mas é isso, né? Flamengo no cheirinho outra vez. E agora a gente vai ver o put-rap. Que eu ainda vou falar alguns detalhes do jogo que eu achei. Bora. Não ganhamos. Não, o Flamengo é um time maior, mas hoje em dia o Galo tá melhor. O Flamengo é clube atlético mineiro, mas também pode chamar de atlético em primeiro. Vai, né? Tem graças em um ano só campeão verdadeiro, ao contrário do Flamengo, que é suspeito em vários paradês. O suspeito é você que está se vangoreando após décadas de gato. Só agora, né? Eita, não meteu, realmente não. Nossa. É. A gente tem tudo a mais que eles. Mais um é antes pro Galo. Que eu sou favorecido pelo amor. O juiz não é o seu décimo. Sei quanto joga. Ai, ai. Lembra de 81. Um fati de combate. Quanto meio de minasso foi expulso pelo right. Quantos? Juiz expulsou nada menos que 5 jogadores. 5 jogadores? Caceta. É. Eu não vou falar nada que eu nem sabia desse jogo. Atualidades, vamos lá. É verdade. Não, não é não. Essa é a maior coisa que eu estou fazendo no mundo. Ai, a gente perdeu, mano. O cheiro inteiro foi cheirinho mesmo. O cheiro inteiro foi cheirinho mesmo. É. O que eu estou fazendo no mundo é tipo o cometa alemão. O que ocorre sempre de 50 vezes. Essa foi boa, essa foi boa. Chegou, faz o seguinte, meu colega. Imprime ela e manda pela Andréia que ele entrega. Uma merda. Sem mais delongas. Hoje não dá pra vocês. Ai, credo. O Galo ganhou mais um momento. Não aguento mais escutar isso. Esse é o clássico, meu parça. Vamos que vamos. Que vença o melhor. É, né? Os dados são os comentários. O Galo ganhou. Realmente, o Galo hoje em dia está melhor. Ganhamos deles. Mas não podemos negar que o Flamengo é um time com muito mais história, né? Temos oito brasileirão enquanto ele só tem dois. Temos dois libertadores e ele só tem uma. E temos o Mundial de Clube. Uma coisa que eles não têm. Ou seja, pra mim o Flamengo é melhor mil vezes. Temos uma torcida melhor. Uma das maiores... A maior do mundo, né? Os aficionados incríveis. Mas, infelizmente, o Galo ganhou do Flamengo depois de quatro cobranças que eu já falei que eu fiquei revoltada. Não dá pra negar. Não tem argumentos em falar que o Galo é maior do que o Flamengo. Porque os títulos mostram isso. Infelizmente, perdemos esse jogo. Mas agora, levantar a cabeça, pensar nessa temporada. Se Deus quiser, a gente vai ganhar alguma coisa esse ano. O Brasileirão, o Libertadores. E, cara, se não fosse... Ainda tem um pesadelo com o Andrés dando a bola pro Davis. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like, se inscreve no canal. E, cara, comenta o que você achou do jogo. É isso. Valeu, falou e fui!